Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei Quem sem sossego é Jorge Matheus, eu tô nativa pra negócio Vai, quem sem sossego é Jorge Matheus, eu tô nativa pra negócio Senta aqui, senta, senta aqui, senta, senta aqui, senta lá Senta aqui, senta lá, cacabucetana, do que trava xereca com hora Senta aqui, senta lá, cacabucetana, do que trava xereca com hora Te trato quando tu merece, te prometo que pode Senta aqui, senta lá, cacabucetana, do que trava xereca com hora Senta aqui, senta lá, cacabucetana, do que trava xereca com hora Senta aqui, senta lá, cacabucetana, do que trava xereca com hora Senta aqui, senta lá, cacabucetana, do que trava xereca com hora Senta aqui, senta lá, cacabucetana, do que trava xereca com hora Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pica E o canal vai, sou eu porra, é o trem, me pica